No Parque Cunha Menezes, em Itabaiana, na região agreste do estado a movimentação tem se intensificado com a realização do Sealba Show O terceiro maior evento do Nordeste no setor de agro chama atenção pela extensão e variedade de negócios Estamos no terceiro dia do Sealba Show, abrimos portões hoje já com números expressivos de visitação durante os dois primeiros dias e também de volume de negociação A gente está captando esses números em tempo real e mais de 16 mil pessoas já passaram pelo Parque Cunha Menezes Então o Sealba Show já é a maior feira de negócios do estado de Sergipe uma das maiores do Nordeste brasileiro mesmo estando apenas na sua segunda edição Um clima totalmente favorável, vários negócios acontecendo e também uma visitação intensa por parte dos produtores rurais também por parte de curiosos, por parte até de cidadão que quer se introduzir nesse mundo agro, quer conhecer melhor Então é uma excelente opção para esses quatro dias de evento Entre os espaços disponíveis tem o direcionado para o produtor comércio de máquinas agrícolas, fertilizantes, insumos e serviços oportunidades de crédito através de bancos financiadores e palestras para a formação do profissional do campo Hoje, por exemplo, o destaque foi a especialização da mulher no agronegócio Eu acredito que um evento como esse, para mulheres, para protagonistas lideranças que muitas vezes nem sabem que são lideranças é essencial O agronegócio é um conjunto de cadeias dentro de um setor que motiva não somente a sustentabilidade ambiental ele estimula a sustentabilidade que tanto se fala no tal ESG A sustentabilidade social e econômica gera a riqueza E um evento como esse, despertando essas lideranças acaba trazendo realidades dentro das comunidades mais iguais Por dia, cerca de 10 mil pessoas devem passar por aqui No ano passado, o SEALBA movimentou mais de 80 milhões de reais E a expectativa para este ano é que o número seja superado E para que isso aconteça, um dos pontos chaves é a tecnologia Neste espaço, por exemplo, ela é utilizada na produção de milho Biotecnologia para concorrência, para as outras empresas para que elas resguardem o material delas e esse material tem um controle ao espectro de lagartas por mais tempo, por mais longevidade Ou seja, ela vem ajudando a sustentar cada vez mais esse negócio de milho que existe aqui no SEALBA no Brasil e no mundo A tecnologia também é utilizada através da realidade virtual Quem visita o stand do SEBRAE em parceria com o SENAR pode simular o funcionamento de máquinas e as inovações no agronegócio Mas adiante a chance do agricultor expor seus produtos Tem quem vem de Caneteto, Bias Barreto, Lagarto e outros municípios do estado para apresentar as hortaliças orgânicas Alface, rúcula, salsa, espinafre, alecrim, hortelã Esses produtos são oriundos dos perímetros aqui da região Nós temos dois perímetros da corrida aqui O perímetro da Ribeira, que tem 466 lotes irrigados e o perímetro de Jacarecica 1 que tem 126 lotes irrigados Então esses produtores ajudam o governo do estado presta assistência técnica nesses dois perímetros e a gente aqui está apresentando tudo aquilo que a agricultura familiar nesses perímetros produz Seu Rosivaldo veio da Colônia 13, centro-sul de Sergipe Ele produz alimentos sem agrotóxicos e incentiva uma alimentação mais saudável Eu aprendi uma maneira que pode produzir sem usar inseticida nem sequer natural E por que o senhor escolheu essa maneira? Porque eu quero salvar o planeta, a vida vocês, nós, tudo de bom Porque nós queremos que as pessoas comam e vivam mais e sejam felizes sem saúde, sem nada de ruim, tá bom? Para ele, o espaço do Cealba é fundamental para a divulgação dos seus produtos E um dos mais famosos é o beiju Feito na hora e com macaxeira É uma delícia O nosso povo quer comer só pizza, pastel, lasanha e panqueca Isso não é nosso Vamos comer as nossas coisas senão nós vamos perder a nossa identidade O Cealba continua até este sábado Totalmente gratuito É um espaço para quem é do campo Ou quem tem curiosidades sobre o agronegócio O que é o que é? Isso não é um espaço para quem é do campo Ou quem tem curiosidades sobre o agronegócio Ou quem tem curiosidades sobre o agronegócio A truly, a verdade é um espaço para mim